Boa noite meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando o VN Notícia. É notícia, esporte e reportagem? Hoje é dia de terça-feira. Hoje é 22 de janeiro de 2019. É dia do meu aniversário. Eu estou fazendo hoje 73 anos. Se nosso Deus quiser e nosso Senhor Jesus Cristo ajudar, a concretizar este sonho de aumentar mais anos, depende da vontade do nosso Deus e assim seja. Aqui, com esse grupo de família que veio me ver para esse aniversário, com a família de Dona Jandira e seu Daniel, Rosinha e todo, Telma, e todo que está lá em Salvador, não pode vir. Ebson, Maria Vitória, aquela Vanusa e também Vanilda, que é a irmã de Vanusa e todos, porque Vanusa está aqui em São Paulo, Carioca, Ezequiel Carioca, todo mundo está aqui em São Paulo. Esse grupo de família que veio me ver, aqui é o Oswaldo Soares de Souza, para o site vnnoticia.com. Ative o sino para ver as notícias e não esqueça do meu aniversário. Tudo ok. Que Deus abençoe e essa é a minha grata e minha sinceras palavra. Palma para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. com esse feliz aniversário desta noite, terça-feira, terça-feira, 22 de janeiro de 2019, aqui em São Paulo, no bairro Vila Maria. Tudo ok. Tchau, tchau, tchau.